E eu sou daqueles que não sai de casa sem lavar as partes, rompimento de uma adutora lá para as bandas da Quinta da Bela Olinda. A adutora é o Canão que transporta grande volume d'água e depois faz a distribuição. Quais são os bairros depois daí que estão nessa seca e quarta-feira enxuta, quinta-feira será que vai ter água, Ana Paula Gonçalves? Já vamos falar aqui para o pessoal os bairros, viu Rodrigo? Pois é, hoje ainda bem que amanheceu um pouco mais friozinho, então o pessoal aí que quiser pular o banho de hoje vai poder, não vai ser tão prejudicial assim, viu Rodrigo? Mas deixando é claro a brincadeira de lado, as pessoas querem ter água em casa, pelo menos para fazer aquela sopinha quente à noite, né Rodrigo? E olha, nós estamos então aqui na Quinta da Bela Olinda, na rua Licurgo Vieira e para mostrar justamente essa obra que está sendo feita aqui, olha, pelo DAE, vocês estão acompanhando, não dá para chegar lá pertinho. A gente ia precisar de um trator para chegar até lá, mas foi ali que houve então o rompimento dessa adutora e que isso pode afetar aí o abastecimento de bairros, de água em bairros aqui dessa região norte da cidade, tá? Os técnicos da divisão de manutenção do DAE estão realizando esse reparo localizado aqui na quadra 5, essa adutora de 12 polegadas, a equipe constatou o rompimento da adutora que liga o reservatório, lotes urbanizados ao Poço Zona Norte no período da manhã. O registro de rede foi imediatamente fechado então para viabilizar a execução desse serviço que tem previsão de conclusão no finalzinho da tarde, momento então em que o abastecimento de água deve começar a ser normalizado de forma gradativa. Em decorrência desses trabalhos, fique ligado, né? Porque o fornecimento de água para os bairros Distrito Industrial 4, Distrito Empresarial de Bauru, Pousadas 1 e 2, Vila São Paulo, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Nobuji Nagazawa, Nova Bauru, Pacaembu, Residencial Arvoredo, Mirante da Colina 1 e 2, poderá então ficar precário. Então vamos ficar atento, não gaste água à toa, o DAE está disponibilizando caminhões-pipas para o atendimento nas regiões afetadas, se você precisar pode ligar aí para o 0800 771 0195 que recebe ligações de telefone fixo ou o 323561 40 para ligações feitas por aparelho celular. Um trabalho que deve durar aí o dia todo, né Rodrigo? Então fica aqui o alerta aí para as pessoas que moram nessas regiões que a gente acabou citando, aqui na Zona Norte, para que economizem o máximo aí de água, porque não se sabe, né? Se volta hoje ou não volta, vai voltando gradativamente, pode ser que volte aí pouquinho, né? Aos poucos. Então faça economia de água. No esgoto reservatório, a gente já usa com moderação, a maior parte da população tem consciência, o DAE também precisa ter, até porque mais da metade do que produz joga fora. Não, esse caso aí, Rodrigo, não se enquadra. Falta de manutenção nós temos, manilhas ultrapassadas.